O consumo de drogas, mesmo as lícitas, é proibido no Brasil para menores de 18 anos. Mas a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, divulgada pelo IBGE em 2016, apontou que 9% dos estudantes já havia experimentado algum tipo de droga ilícita antes de concluir o ensino fundamental. A adolescência traz um mundo de novas experiências e a curiosidade sobre as drogas, lícitas ou ilícitas, faz parte disso. Esse é um desafio importante a ser enfrentado. Você opta pela conversa aberta e franca com os seus filhos ou pelo controle das companhias e lugares que eles frequentam? Quando é o momento de se atentar para esse universo e conversar a respeito? Hoje a gente vai conversar sobre como falar sobre drogas com os filhos. Para isso a gente convidou a terapeuta de família Miria Schenker, autora do livro Valores Familiares e Uso Abusivo de Drogas. O publicitário Alexandre Marconde, pai do Tobias e da Catarina. E a assistente social Úrsula Branco, mãe da Beatriz e da Luísa e mestre em Políticas Sociais. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Miria, eu começo com você. Você já tem dois filhos crescidos, bem-sucedidos, deu tudo certo com a criação deles. E você é autora do livro Valores Familiares e Uso Abusivo de Drogas. Eu queria saber de você, primeiramente, como é que foi lidar com a adolescência deles. E o que desse convívio na adolescência resultou em parte aqui desse estudo e desse livro? No que esse convívio contribuiu? Olha, eu costumo dizer que convívio na adolescência se faz ao longo da vida. A adolescência é parte de um processo de desenvolvimento. Ou seja, que tipo de relação, que qualidade de relação você tem desde eles pequenos, isso vai marcar a possibilidade de você ter uma boa relação, quando eles crescem ou não. Costuma-se dizer que os adolescentes viram monstros. Viram monstros. Só que o monstro a gente vai dando, se é que virou, a gente vai dando mingauzinho ao longo da vida. Então, quando chega na adolescência que eles encorpam, a sexualidade explode, eles crescem, então eles parecem monstros. Não, mas eu acho que isso é uma construção. Então, em termos de construção, de vínculo, eu acho que na minha casa, com os meus meninos na época, foi muito legal. Acho que fomos todos bem-sucedidos. A construção do vínculo se dá dentro da convivência. Convivência que é o dia a dia. Alexandre, os seus filhos estão aí no ápice dessa adolescência, possíveis monstrinhos, talvez, ou não, 16 e 18 anos. Como é que você lida com esse tema, com eles? Eu concordo um pouco com a Miriam sobre a construção. Esse tema lá em casa foi sempre um tema como o outro qualquer. Uma conversa natural como o outro qualquer. Não criamos um bicho de sete cabeças, não foi um evento falar disso, olha, hoje vamos conversar sobre drogas. Isso não aconteceu. Foram momentos, foi um assunto que no café da manhã se falava, ou num domingo, num tempo que se tinha, ou motivados por um programa de TV, um personagem. Então, foi algo, é algo, até hoje, natural. É interessante esse é algo, né, gente? Porque não é uma conversa pontual, que você tem uma vez e nunca mais fala respeito, né? Úrsula, deixa eu te trazer urgentemente para essa conversa. Acho bacana que você também, além de ser assistente social, tem duas filhas e tem essa formação também da política especializada, em política social. Eu queria que você trouxesse um pouco de... Isso, a sua formação muda a tua forma de se relacionar com as suas filhas? Você traz para casa? Sim, assim, quando eu comecei a ter o contato com a questão do uso e abuso de substâncias diversas, depois eu fui mãe, então eu tinha algum conhecimento. Mas quando a Miriam fala do vínculo, aí muda tudo. É mais difícil em casa ou não? É, não, é mais difícil. Eu tinha um empoderamento, eu tinha todo um conhecimento, mas se eu não trouxesse para mim o vínculo e a minha verdade, assim, você para naquilo que você acredita. Então, quando eu estabeleci o vínculo, eu estabeleci confiança. Confiança de ouvir, confiança dessa troca que era importante. Então, a coisa também, como o Alexandre disse, foi estando de forma mais natural possível, sem marcar o momento. Tanto que uma tem 12 e a outra tem 14 e foi. Essa conversa já existe. Ela já existe. Vai acontecendo. Agora, eu quero voltar uma geração aí. Eu queria saber como é que foi com os pais de vocês e vocês, assim. Você lembra, Miriam, o primeiro momento de conversa? Você lembra de algum vulto, assim, de se isso era conversado, não era conversado? Não, pelo contrário, eu ainda venho de uma geração onde fumar, por exemplo, era super glamourizado. Fumar cigarro, que é lícito, era muito charmoso, né? É, mas eu me lembro de meu pai me dar, me pedir para eu acender o cigarro dele. E comprar, não? Você não lembra dele mandando você comprar o cigarro também? Não, não, mas eu digo assim, hoje em dia a gente, oh, mas eu faço parte dessa geração onde a bebida era também glamourizada, né? Essas coisas foram mudando, eu acho que da minha geração para a geração dos meus filhos, que hoje estão na casa dos 30 e tanto. Eu acho que isso aí começou a fazer uma outra questão. E vai mudando, essa coisa de pedir para comprar o cigarro talvez vinha de uma geração um pouco depois, assim. Eu lembro muito bem dessa coisa de pedir para comprar o cigarro, mas não era falado na minha casa, não era dito nada, absolutamente nada. Vai lá, compra o cigarro, isso é meu e ninguém fala sobre o assunto. Eu ia, lembro as marcas de cigarro, lembro as marcas do cigarro, porque eu ia muito no armazém da esquina comprar cigarro para o vovô, né? E a outra lembrança que eu tenho é da minha mãe, que é engraçado, esse programa me trouxe essa lembrança. Eu nunca usei droga alguma ilícita, nem maconha, eu nunca usei. E outro dia me perguntei sobre isso, por que que eu nunca usei? Eu nunca usei, não é porque eu não tive oportunidade, eu não queria aborrecer, magoar a minha mãe. Então é uma lembrança isso. Olha o vínculo aí. Relação de confiança, né? Ela disse que não é legal, para mim não vai ser legal. E talvez até essa falta de se derrubar esses tabus, acaba coibindo muitos pais de uma formação mais reservada e tal, de falar sobre as drogas de uma forma geral, né Miriam? É, até porque as drogas passaram, digamos assim, a ser um tema de discussão, quando socialmente ela começou a aparecer. São duas coisas completamente diferentes, né? Exatamente. A possibilidade e a realidade, né? Exatamente. Então, digamos assim, ela passou a ser um tema quando, qualquer tema só surge quando ele é validado socialmente. Então ela aparece como alguma questão, então ele aparece. O álcool é muito validado socialmente, né? O Brasil é reconhecidamente um país que se diverte à base de álcool, né? E aí a criança com 15 anos, 14 anos já está super batizada no álcool, né? Bem para se divertir e para esquecer, né? Mas então, deixa eu te dizer, na minha época a gente saía, eu costumo dizer, a gente saía para conversar e beber. Hoje em dia, o que eu vejo é que o jovem, o adolescente sai para beber e quem sabe conversar. A bebida na frente de um entrosamento olho no olho. Tipo assim, para eu poder conversar, eu já tenho que estar num nível alcoólico para eu poder olhar no outro, para eu poder me relacionar. E aí tem um elemento que aí eu queria que você comentasse, inclusive, que é sobre a mídia. A essa influência da mídia, desde que a gente, assim como criamos o vínculo, a mídia cria o vínculo desde a infância. Visto os comerciais que muitas vezes infantilizados para o uso do álcool, umas jogadas muito interessantes que vai criando esse vínculo, Associações interessantes que vai criando esse outro vínculo na infância. E aí a mídia tem um papel aí. De naturalização, né? Também, né? Exatamente. E de venda, né? E de venda. E aí a gente pode colocar aí diversos outros elementos, como a mulher objeto, que aí vende esse corpo, essa perfeição linda, você bebe e você fica mais livre, você ganha uma mulher linda. Associações, né? A gente, família, tem que ser o mediador de qualquer coisa. Hoje em dia dá mais trabalho ainda. Dá. Por conta da internet ser usada do jeito que é, por conta da invasão da mídia, digamos, que a gente chama de mídia nas nossas casas, pode ser bom, pode ser ruim. Mas eu tenho a impressão que eu acho que quem tem que fazer o medeio somos nós, família, que esteja empoderado nesse lugar. Para levar aquela pulguinha atrás da orelha, né? Que o Alexandre trouxe, de tipo assim, pô, a TV está me dizendo, mas os meus pais, que eu confio, isso era um oposto. Eu tenho que encerrar esse papo, está uma delícia, mas eu preciso fazer um intervalinho rapidinho. E a gente tem elementos aí também. Vamos trazer os jovens para a conversa, né? No próximo bloco, a nossa reportagem vai até Madureira, na Zona Norte do Rio, ouvir os jovens e o que eles pensam a respeito disso tudo. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre como falar sobre drogas com os filhos. E agora a gente vai dar voz aos jovens. A nossa equipe foi conversar com eles. É isso aí, Yasmini. A gente está com os pais aí no estúdio. Eu me reuni aqui com um grupo de adolescentes para saber que informações que eles têm sobre o tema. O que você sabe sobre drogas? A princípio eu sei que é algo ilícito e que faz mal para a saúde. Você? Muitas pessoas usam, muitas pessoas gostam, sendo que é proibido, assim. Então, é errado. E os pais de vocês conversam muito sobre isso? Falam para ter cuidado com as pessoas que ofereçam alguma coisa para você. Até pessoas que você conhece, melhor nem aceitar. E você? Diariamente, eu acho que deveria ser uma conversa que deveria começar todos os dias, com os pais alertando em escola, faculdade, festas, os tipos de amizades que todo mundo anda. Escola, né? Vocês têm informações da escola? É, não. No caso, não. Inclusive, muitas pessoas costumam usar na escola. É muito frequente você ver isso no dia a dia. E vocês acham que o acesso às drogas é fácil? Acho muito fácil. Sinceramente. Cada esquina pode encontrar alguma pessoa. Muitas pessoas têm esse uso sempre em favelas. Mas só em favelas? Não só em favelas, mas o principal foco são nas favelas, nas comunidades. Sim, até nas escolas mesmo você tem acesso. Porque tem escola que é perto de comunidade, pode ter acesso bastante. Ou onde você mora mesmo. Eu não moro dentro de uma favela, mas lá eu tenho acesso a isso. Ou vejo pessoas, é mesmo no meu portal, usando a cor, entre outras coisas. Mas as pessoas da Zona Sul? Eu acho que não tem um local adequado, sabe, para ser usado. Conforme a gente vai andando no dia a dia, a gente vê que em cada esquina tem um. E pelo acesso ser muito fácil, ser algo, sabe, fácil de chegar a alguém, todo mundo costuma usar, ser livre. É muito comum mesmo, gente de qualquer idade, usar, vender, repassar. E vocês conhecem jovens que utilizam? Sim, muitos amigos e familiares. E como é que é a vida deles? A gente vê que no início, quando a pessoa começa a usar droga, ela vê que está tudo bem, está tudo certo. Depois de um certo tempo, ela vai se perdendo aos poucos. Mas para ela mesmo, ela vai continuar mesmo, como se tivesse com a vida normal, rotina tudo certo. E sobre a descriminalização da maconha, o que vocês acham? Eu acho que não deveria ser legalizado, porque ia ficar mais solto e as pessoas iam usar mais. Eu acho uma situação muito complicada em relação a isso, porque, que nem o Uruguai, você não pode legalizar, se você legalizar, você vai diminuir o tráfico de drogas. Mas quando você for comprar, você compra uma quantidade única. Você não pode comprar, vamos supor, quero comprar um quilo, eu tenho cinco quilos de maconha. Não tem como você fazer isso. Você só compra aquela quantidade máxima, que o médico que pega te indica é isso. Então, mas é uma coisa que eu acho que tem que ser muito conversada sobre isso daí. Debatido, né? Isso. E o problema do tráfico de drogas? O que você acha? Eu acho que o problema do tráfico de drogas vem desde lá da política, vem desde lá do... Eles ficam por trás de tudo, entende? Porque os bandidos ficam à frente, mas eles mesmos ficam atrás. Eu acho que realmente tem que cortar pela raiz. Tem gente lá da política envolvida, eles ficam por trás. Inclusive, eles recebem muito mais. Eles comandam e recebem muito mais do que os que estão à frente disso. Mas também existem as drogas lícitas, né? Que são o álcool e cigarro. O que você acha? Tudo que a droga é droga. Tudo faz mal, tudo prejudica a saúde. E isso depende de cada pessoa. A pessoa bebe, vai de carro e pode atropelar alguém. Pra mim, tudo faz mal. Só que tem que controlar. No caso, eu acho que tudo é droga, tudo faz mal. Por exemplo, o álcool, o cigarro que é legalizado, são tipos de drogas também. E fazem tanto mal quanto a maconha em si, o crack e tudo. Tipo, o álcool pode fazer cirrose, o cigarro pode gerar câncer. Eu acho que tudo faz mal e tudo deveria ser revisto, entendeu? Pra ver se é legalizado ou não. Então é isso. Eu quero agradecer a Yara, Júlia, Luísa, o Gabriel e o Gustavo por esse excelente papo. Estamos de volta conversando sobre como falar sobre drogas com os filhos. Os nossos convidados de hoje são a assistente social e mestre em políticas sociais, Ursula Branco, a psicóloga e pesquisadora da Fiocruz, Miriam Schenker e o publicitário Alexandre Marconde. Gente, interessante o bate-papo com os jovens, né? Eu achei eles bem conservadores no geral e acho interessante já de cara trazer uma questão. Eles são da zona norte do Rio. Na zona sul, o discurso é bem mais aberto nesse sentido, né? A ideia da legalização é muito mais colocada. Existe de fato essa diferença, né, Ursula? Assim, do olhar desse jovem que cresce com o medo e o olhar do jovem que muitas vezes consome com aval de estar ali numa região protegida e muito privilegiada, né? Exatamente. Como é que você percebe isso? Eu trago até a minha própria experiência de infância, né, de uma pessoa que morou no subúrbio, muito perto de Madureira, inclusive, e que, como eu contei no bloco anterior, via a violência de perto. Não era um bairro violento, mas acontecia. Quer dizer, então, e com uma proximidade de a cada canto ter uma boca de fumo, estar sempre perto de comunidade, que é onde tem o maior... o foco de onde sai essa droga. Não só, mas isso desperta o medo, porque a violência está muito próxima. A polícia entra também com muita violência dentro dessas comunidades. Então, ali fica uma troca de tiro e fica uma violência muito presente. A Zona Sul, não, né? É um lugar de turismo, é um lugar mais protegido, é um lugar onde você tem droga também a cada esquina. E que muitas vezes a polícia lida de outra forma com a droga, né? Não é pobre, não é preto, não é favelado. Você está falando de uma realidade bem carioca, né? Mas o Rio de Janeiro talvez seja o local no Brasil em que isso está mais exposto, né? E onde se diz que o Rio de Janeiro é um lugar muito misturado, não é segregado. O homem do morro está perto do asfalto, está perto... não. Ao olhar talvez na praia, não. Agora, eu acho que são muito poucos os cariocas que conhecem a cidade do Rio de Janeiro como um todo. Não, é um pouco isso, sim. Muito pouco. Não circulam, né? Como um todo significa ter essa noção, ter essa vivência dela como um todo. É, agora é difícil. Outra coisa interessante na fala deles mais especificamente, um dos primeiros que fala ali fala as pessoas gostam e é proibido, logo é errado. Aí eu quero trazer um contexto histórico, né? Porque a legalização das drogas sempre teve também uma relação com a cultura, né? Durante muito tempo, drogas que são hoje proibidas eram livremente consumidas, principalmente pelas elites e, de certa forma, muitas pessoas da elite brasileira ainda consomem essas drogas e nada acontece, né, Miriam? Como é que você percebe aí essa relação sobre o logo é errado, né? Porque a gente acaba não discutindo o que é realmente o impacto dessas drogas, né? Porque são nocivas, no geral, as drogas. Elas não são drogas à toa, né? Mas acaba-se não discutindo, vira-se por conta disso um tabu. E, assim, enquanto você falava e escutando o que os meninos disseram também, me vem à cabeça essa, basicamente, a questão cultural. A pecha de ilegalidade é que traz uma, digamos, isso que eles disseram. Então, se não é legal, é proibido ou não faz bem. Mas quem decide se é ou não é legal é o que a gente chama de cultura e aí tem interesses econômicos, políticos. A gente sabe que, como eles dizem, não é o bandido, não é quem está, o traficante no morro, que é o principal, é o povo que está acima, não é o que a gente costuma dizer? É quem não está ao nosso alcance, né? Quem não está ao nosso alcance. Então, são vários, eu acho que é muito complexa essa... É, alimenta porque a ilegalidade gera lucro, né, gente? Enfim, são vários... Não diria que é uma sub-discussão que pode ser mal interpretado, mas é uma discussão e vice-versa, né? Mas só uma coisinha que eles trouxeram e que também me chamou a atenção, que foi, isso devia ser falado pela família todos os dias, isso devia ser tema na escola. A escola é importantíssima esse pópico, né? Ela intermedeia. E que está ali na porta da escola também, né? E qual é o papel da escola? E justamente trazer uma pergunta, Alexandre, porque os seus dois filhos já estudaram em ambiente particular, de escola particular e escola pública, eu queria primeiro saber, na tua opinião, qual é o papel da escola aí, no que ela apoia os pais e se você percebe diferença na forma como os seus filhos tiveram isso trabalhado em suas respectivas, não sei se, respectivos momentos aí de escola pública e privada. É, aconteceu, essa transição foi justamente para o ensino médio, ou seja, quando eles estavam se formando adolescentes mesmo, né? E então eu não sei se a proximidade com as drogas na escola pública se deu por ser escola pública ou se deu justamente pelo momento que eles estavam vivendo de vida, de se transformar em adolescente, de descobrir e de adolecer, exatamente. Então, foi um em conjunto que isso aconteceu. Meu filho, ao experimentar a maconha, contou em casa, né? Nos contou e foi um choque isso. E aí, foi o erro ter colocado na escola pública? Não, não foi nada disso. A escola era espetacular, a escola que ele foi... Foi difícil entrar na escola. É um conceito também, né? Toda escola particular é melhor que toda escola pública, não é assim, né? É, mas a nossa opção foi justamente essa mistura e isso deu certo. Para nós, hoje, esse tempo passou, a gente amadureceu, essa transição deu certo. A convivência com pessoas diferentes das tribos que eles anteriormente haviam convivido, fez uma mistura boa, né? Fez um... Completou um pouco o que eles já tinham vivido. Então, foi um acerto. Mas é, não deixa de ser, obviamente, sempre um medo, por conta de ser próximo de comunidade, de... Pô, onde é que você comprou? A primeira pergunta, onde vocês compraram isso? Com quem compraram? Com quem vocês compraram isso? Essa é a preocupação também, né? Que muitas vezes passa despercebida, assim. Vocês conseguem citar um sinal de que um jovem está iniciando a compra de uma droga ilícita, por exemplo? O que você diria, Miriam, assim, para os pais que estão em casa que esse é um momento de... Aquele pai que nunca conversou e, de repente, vai descobrir isso, né? Tipo, ou se está comprando. Se teu menino ou se tua menina muda, vem mudando o comportamento. Que comportamento? Vem, não vem se interessando mais tanto pelo desempenho. Ela vem caindo, ele vem caindo. Se ele ou ela está... Os amigos vão mudando. Eram determinados amigos, esses já não interessam mais. Ela vai para um outro grupo de amigos. Se está mais isolada do que costumava ficar. Se está mais na dela. Tudo isso podem ser sinais de muita coisa. Também, eventualmente, de ter entrado, assim, de ter começado a se relacionar. O problema não é a droga. O problema é a relação que a gente tem com a droga. Droga existiu antes, durante, vão morrer e ela vai continuar aí. Isso já tem pesquisas mostrando isso também, né, Miriam? Que determinadas pessoas têm uma tendência, às vezes, até, por vários motivos fisiológicos, biológicos, genéticos, de serem levadas ao vício, realmente, por qualquer... Pelo álcool, né? A gente pode citar o álcool. E outras, não. Vão passar a vida inteira bebendo socialmente, né? E aí, essa que é a grande questão que eu acho que aflige muito os pais. É assim, bom, e se o meu filho ficar viciado, né? Eu acho que tem essa... Qualquer tendência que a gente tenha, tem a interação com o meio ambiente. Ela não exige, ela não se faz sozinha. Tem uma determinada tendência genética e... Pronto, então, eu vou ser. Isso não existe, não existe um determinismo. Agora, tem essa naturalização dos pais, isso é uma questão também importante. A criatura vê o pai bebendo a vida inteira, a mãe bebendo a vida inteira, e aí, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Isso é complicado. Muito complicado. Eu acho isso muito preocupante. Lá em casa, gente, eu que bebo, tenho muito essa preocupação, porque acho... O social influencia muito, a sua casa influencia também. Os amigos influenciam muito, muito, eu diria que, não sei se eu posso... Na adolescente. E os nossos filhos estão influenciando os amigos também, né? Também. É o contrário. A minha filha, às vezes, me influencia para outras questões. Engraçado que a minha experiência, eu não consigo julgar se é errado, se é certo, não existe uma receita de bolo nessa relação pai e filho, mas a minha filha me vê, bebê, né? Uma vez, ela queria conversar comigo, uma questão muito séria da escola, e ela começou a começar, eu comecei a ficar tensa, a gente voltando no mercado, e eu falei assim, peraí, isso é uma conversa para a gente sentar num lugar. E eu sentei, pedi uma cerveja para mim, ela sabe que eu sou degustadora de cerveja artesanal, a gente fez uma conversa, e eu pedi, e eu pedi a minha cerveja, e ela estava lá bebendo o refrigerante dela e contando, tudo muito natural, né? Então, eu não sei, realmente eu não sei, pode ser que eu esteja agindo errado, mas eu não mudei uma rotina. Mas você está bebendo socialmente, né? Eu mesmo que bebo socialmente, ela sabe que... E ela pode vir a beber socialmente quando ela tiver maturidade, né? Exatamente, então, eu não vou determinar isso. Somos modelos, a gente... Somos modelos, sempre. Mas é interessante porque é um consumo sofisticado e pensado e estudado. Se quiser, assim vai ser ótimo, né? Eu infelizmente tenho que encerrar o programa, gente, mas acho que a gente passeou pelo assunto de uma forma bem produtiva, assim, para quem está em casa e está vivendo esse momento com os filhos. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês com essa contribuição maravilhosa que vocês trouxeram. Obrigada. Obrigada. É um prazer. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde. Internet é um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página do Facebook e no site do Canal Saúde. Eu te espero na nossa próxima conversa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho